Olá, olá, estacianos, tudo bom? Eu sou a Mikaeli Marques e eu tô aqui hoje pra gente falar um pouco mais sobre uma novidade que a gente já comentou, que é uma avaliaçãozinha, um simulado pra V1, vale até dois pontos extras em disciplinas presenciais. Não são todas as disciplinas que tem, tá? A gente diz qualquer coisa, é melhor deixar isso claro. O prazo era hoje, dia 12 de março, mas a Estacia resolveu adiar um pouquinho pra frente, assim. Então agora é a sua chance. Se você não esqueceu, nem olhou se tem, essa é a sua chance de abrir o Cia e olhar lá se você tem a disciplina. Mas onde eu vou? Gente, no mesmo lugar onde você faz o avaliando aprendizado, no mesmo lugar onde você faz a avaliação parcial dos online, você vai encontrar lá a informação pra poder clicar. Mas tá lá, mas eu não consigo clicar. Se tiver clicável, você tem. Se não tiver clicável, você não tem. Então tá bom, tá? Gente, não esquece de fazer, tá bom? Beijão!